Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse final de segunda-feira. Boa noite, irmãos. Vamos viver o nosso momento com Deus no fim desse dia. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 o WhatsApp. Paz e alegria a todos. O mundo está à sua frente com tanta coisa para mudar me esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar, pois sua força não é daqui, ela não é desse lugar. Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar, é o Espírito de Deus que vem sua vida conquistar. Comece agora a viver toda a lição que lhe ensinou, e mostre ao mundo sem temer o que o Pai que já lhe mostrou. Seja a luz do mundo que o Senhor é o Senhor a te chamar. Sinta esse amor profundo que ele quer te ver lutar. Pois só no seu caminho é que tudo vai mudar. basta seguir em frente e a ele se entregar. Você não vai estar sozinho Ele te ajuda a caminhar ensine ao mundo o seu caminho e mostre sempre o que é amar. Então seus olhos vão se abrir Seu coração se iluminar Quando o mundo descobrir que ele veio nos salvar Só o Espírito de Deus pode nos trazer a paz Ele é a vida eterna E só Jesus Cristo nos traz Deixe-o então agir E a verdade aparecer Vem receber a vida eterna Que ele quer te oferecer Vem nos dar por essa vida Por um mundo melhor Seja o sol da terra inteira Em nome de Deus Seja a vida seja a luz do mundo Que aceite essa missão Pois Jesus vai estar contigo Dentro do seu coração Pois Jesus vai estar contigo Dentro do seu coração Deus 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 Ele é a vida Deus Deus